Ok, The Bind of Isaac. Pra quem não conhece esse jogo, ele é um shooter bem antiguinho que já chegou até mesmo a aparecer no canal aqui na época de lives. Depois de ter sido jogado no canal, ele é um dos famosos jogos que muita gente começou a me pedir cada vez mais pra que eu fizesse uma teoria, pra que eu explicasse os finais do jogo. E é um daqueles jogos que também eu nunca trouxe conteúdo teórico sobre, até porque o jogo é meio que fechado na dele, não precisa de teoria, sabe? Mesma vibe de humor, assim, só não precisa, tá ligado? Mas cada vez mais eu percebi que muitas pessoas não apenas queriam teoria do jogo, no entanto elas também não sabiam a história em si do jogo. É claro que se você assistiu o game prestando atenção nas cutscenes e tentar juntar as peças uma na outra, você percebe que o jogo se completa? A história do jogo funciona muito bem, no entanto eu sei que muita gente não teve saco pra poder fazer essa junção de peças, então pra poder sanar a curiosidade de vocês, eu vou fazer um vídeo falando sobre a história de The Bind of Isaac Rebirth. Então, você já sabe como é que funciona, não é? Se você não conhece o jogo, já senta aí e vem... Vem comigo... Essa foi da hora, vai. Link robô... Bom, pra quem nunca jogou The Bind of Isaac, aqui tá... Esse aqui é o jogo e esse aqui é a gente. A gente é o Isaac. Sei lá, chama ele como quiser. Isaac, Isaac... Mateus Ferreira Santana. O gurizinho aí é o protagonista da história, essa aqui é contada pra gente na primeira cutscene do jogo, nos mostrando mais ou menos o porquê os acontecimentos do game estão acontecendo. O game é um shooter, então ele funciona exatamente da mesma forma que joguinhos Flash de 2008, sabe? A gente acorda em um porãozão e a gente tem que avançar cada vez mais nesse porão, enfrentando chefes, ganhando upgrades, enfrentando criaturas, resolvendo puzzles e atravessando por novas salas. No entanto, a história de origem que começa lá no início do game não tem praticamente nenhuma conexão com isso. Ela aparentemente mostra a história real de vida do nosso personagem, o Isaac. Mostrando que ele aparentemente mora com a sua mãe, separada, uma fanática religiosa, enquanto o Isaac, que é uma criança bem criativa, gosta de desenhar e brincar com seus brinquedos. Até que um certo dia, quando sua querida mãe, que estava estralando no show da Fé ao Vivo... Estou seguindo a Jesus Cristo... Aparentemente dá uma chapada monstruosa e ouve a voz de alguma coisa chamada ela, que ela acredita ser Deus. Essa voz diz pra ela que o filho dela tá encapitado, alguma coisa aconteceu de errado com um moleque e ela precisa ajudá-lo. Nisso, a velha toma decisões muito bizarras, como tirar os brinquedos do guri, tirar tudo que ele tem, inclusive tirar até mesmo as roupas dele. E a partir dali, ela deixa ele trancado dentro de um quarto dentro da casa dela. E tempos depois que isso acontece, ela acaba ouvindo essa voz de novo, que diz pra ela que não tem jeito, ela vai ter que sacrificar o guri. Ela então, né, pega uma faca, porque, né, você ouve uma voz dentro da casa, você já pega a faca. Você com certeza não tá drogado assim, olha, você só é Deus mesmo. Ela corre pra poder, enfim, tirar a vida do guri, então ele acaba se jogando dentro do porão da casa e seria aí, então, que o jogo começaria. Eu acho que é óbvio, desde quando você começa a jogar o game, que o que tá acontecendo dentro do jogo não é uma representação óbvia da vida real. O guri entrou no porão e literalmente dizendo, né, isso aqui não tem isso aqui no seu porão, né. Pelo menos eu acho que não tem, né, não é pra ter. Enfim, eu acho que é meio óbvio de dizer que todo jogo, ele de certa forma se passa assim dentro da cabeça do guri, ele é uma certa imaginação do guri como criança, até porque o último chefe do jogo, entre aspas, um dos últimos chefes, seria justamente a perna da mãe do moleque que ele tem que enfrentar, sendo uma espécie de representação pro que tá rolando na vida real. E quando a gente termina o jogo de fato, a gente consegue ver de verdade qual seria o final. Mostrado pra gente em uma daquelas mesmas cutscenes iguais às do primeiro jogo, com o narrador ao fundo, falando que quando o guri tava prestes a morrer, Deus mandou um anjo pra poder ajudar ele, que no caso seria uma bíblia, essa bíblia caiu bem na cabeça da véia, impedindo que ela acabasse com a vida do guri, e ele então conseguiu fugir, estava livre ou algo do tipo. Claro que eu posso dizer pra vocês que existe um outro final onde a gente vê só o guri triste, e aí a porta abre e a mãe tá vindo pra cima dele, então, naquela época, ninguém sabia qual que era o final verdadeiro. E, na verdade, eu nem acreditava que algum desses finais fosse o verdadeiro. Ok, a brisa inicial desse jogo é o seguinte, Se você, em algum momento da sua vida, já foi pra igreja, você já deve ter sacado The Bind of Isaac. Isaac, o jogo tem um monte de referências bíblicas, como nome de personagens, nomes de versículos da bíblia, um monte de coisas. A própria mãe do guri sendo uma fanática religiosa, o jogo é uma grande metáfora a uma referência de uma das histórias da bíblia. Pra quem não conhece, a história de Abraão e Isaac, que era um pai que foi mandado por Deus pra poder matar o seu filho. Oferecê-lo em sacrifício, de certa forma. No entanto, no último momento, Deus acabou enviando um anjo pra que ele pudesse salvar a vida do Isaac, e acabou que o guri não morreu. Até então, o jogo era só uma sátira bem grande a isso, e uma espécie de metáfora. Vinda de uma mente muito criativa. No entanto, é claro que depois disso veio The Bind of Isaac Rebirth, com vários finais, praticamente 15 finais diferentes. Então, muita coisa nova foi adicionada, e o jogo deixou de ser apenas uma pequena metáfora. No entanto, ainda assim, ele se fecha, e a história é totalmente coesa. E aí, beleza? Vamos respirar então, e vamos pra história de verdade. Se liga, o que aconteceu foi mais ou menos isso aqui. Pra quem nunca jogou o jogo, saiba que a maioria dos 15 finais de The Bind of Isaac Rebirth, são praticamente o mesmo final, a mesma cutscene, com um finzinho diferente. Onde o Isaac, no final do game, ele acaba chegando em uma espécie de baú de brinquedos. Vários dos finais do jogo, são praticamente ele, chegando nesse baú, abrindo e encontrando algum item diferente, que faz algum efeito muito louco nele, e aí, o jogo acaba. Algumas poucas cutscenes acabam se diferenciando muito dessa, dentro do próprio jogo, e isso nos chama um pouquinho de atenção. Assim como aquelas cutscenes lá do primeiro jogo, que eram meio que desenhadas pelo Isaac. No entanto, aquelas, boa parte delas acabava sendo falsa, inclusive a própria história em si, que tava se passando lá no primeiro jogo, aquela parada da mãe ter trancado o moleque dentro do porão, e aí agora ela tá tentando matar ele, tudo isso aqui é meio que falso. E não é muito difícil você perceber que isso daqui é meio falso, até porque se você olhar a história verdadeira do jogo em si, e as cutscenes contadas dentro do primeiro The Bind of Isaac, você vai perceber a clara diferença na dicção da história, e é claro, todas aquelas cutscenes iniciais e finais são encontradas através de desenhos. Desenhos esses que são idênticos aos que aparecem com o próprio Isaac desenhando na cutscene. Claro, isso podem ser próprias representações do guri tentando desenhar, de uma forma muito mais, entre aspas, fantasiosa, o que tava acontecendo com ele. Como, por exemplo, ter ficado de castigo por ter feito alguma coisa de errado, ter ficado sem os seus brinquedos, e a própria ideia da mãe dele vir matar ele, e provavelmente era só ela vindo dar uma surra nele ou alguma coisa do tipo. Não deixa de ser uma história bem triste, bem complicada, no entanto, é bem longe de ser o que é representado nos desenhos do primeiro jogo. Agora, o que realmente aconteceu dentro do game, a gente pode ver isso através das cutscenes do final do Rebirth e de algumas das DLCs. Uma das cutscenes que mais chamava a atenção do pessoal quando o Rebirth saiu, era essa que tá passando aí ao fundo, que era uma das cutscenes do baú, onde, diferentemente das outras, quando o Isaac abriu o baú, ele não encontrava nada lá dentro, então ele tentava entrar um pouquinho mais pra poder ver o que tinha dentro do baú, e entrando um pouquinho mais, o guri acabava ficando preso dentro do baú, e muitas pessoas acreditavam que esse, então, tinha sido o final verdadeiro do jogo, onde ele entrava no baú pra poder fugir de uma surra da mãe dele, e por conta disso, ele acabava morrendo asfixiado. E acredite se quiser, apesar dessa teoria ser muito escrota, ela é a história verdadeira do jogo. Hoje em dia, com os outros finais demonstrados e muitas outras cutscenes, é praticamente confirmado isso, já que nós temos uma cutscene da mãe procurando pela casa, pelo garoto que tava desaparecido, até que em algum momento, ela abre o baú de brinquedos dele, e encontra o esqueleto do guri lá dentro. Meu Deus, mas essa véia é a melhor mãe do mundo, ela demorou 5 anos pra achar o corpo do moleque. Parabéns aí, senhora, viu? Top 10 mães do Brasil. Então a gente consegue finalmente pré-entender o que realmente tava acontecendo na história do jogo, e por que a gente tem todas aquelas visões dentro do game, por que o jogo é exatamente um shooter. Bom, isso fica meio óbvio. Todo jogo se passa dentro da cabeça de uma criança. É de certa forma como se fosse aquelas famosas viajadas que você dá quando você tá sentado num ônibus, e você tá tentando pensar em alguma outra coisa, pra se distrair, porque você sabe que vai demorar, ou algo do tipo. Aqui, nós temos exatamente a mesma coisa. O guri acabou por tentar fugir de uma surra da sua mãe, ele acabou se escondendo dentro do baú, e acabou ficando trancado lá por um tempo, não imaginando que ele poderia morrer de asfixia lá dentro. Ele fica lá por bastante tempo, e mesmo depois de descobrir que ele tava trancado, ele não teve coragem de chamar a mãe dele e pedir por ajuda. Até porque na cabeça mais infantil dele, ele jurava que a véia ia tentar matar ele. O que fez que com ele continuasse por lá, e como uma criança com uma imaginação extremamente fértil, que gosta de desenhar e gosta de brincar, ele acabou transformando todos os seus maiores pesadelos, inclusive as suas maiores partes de imaginação, em uma história. Levando isso ao lado mais extremo da coisa, isso nós podemos ser refletido em algumas cutscenes, e até mesmo nos personagens. Isso nós podemos ser refletido no próprio jogo, e nos personagens do game em si, que não é mistério pra ninguém, cara. Um monte de youtuber já fez vídeo disso em 2016, 2015. No entanto, todos os personagens do game, não são personagens diferentes. Eles são apenas o Isaac fantasiado, como vários personagens bíblicos. O que, claro, também é um fruto da imaginação do guri. Já que ele tinha uma mãe extremamente religiosa, é totalmente comum que ele conheça personagens da Bíblia, e era um fato muito icônico, que todos os personagens que você podia desbloquear do jogo, eram personagens de certa forma pecadores, ou pelo menos que fizeram alguma merda dentro da Bíblia. Como Eva, que comeu o primeiro fruto, e acabou fazendo merda pra todo mundo. Caim, que matou o próprio irmão. Judas, que traiu Jesus. Vários outros personagens que fizeram alguma merda, foram adicionados em nome dele, inclusive o próprio Azazel em si. Que é tipo, é um demônio, tá ligado? É bem demônio, tá ligado? Ó, ó, que demônio. Tem até uma cutscene do game que é bem triste, que mostra o garoto se olhando no espelho, enquanto ele lê a Bíblia. E justamente por conta disso, ele começa a se ver como algo ruim. Acredito eu que provavelmente, mesmo que a culpa não seja dele, a mãe, por ser uma fanática extremamente religiosa, e por ser uma pessoa realmente babaca, muito que provavelmente, culpava o guri, pela culpa da separação dela, e das coisas que eram ruins, fora a vida horrorosa que o guri tinha. Se a gente olhar no primeiro jogo, os flashbacks que a gente tem dentro do game, quando você termina as fases, a maioria deles são flashbacks mostrando a história do guri. Um pouco de como era o conviver dele com outras crianças, a gente vê que ele sempre acabava sendo zoado por outras crianças, sempre acabava apanhando de outras crianças, e ainda por cima, além de não ter a atenção dos seus pais em casa, ainda era considerado como uma coisa indesejada, como uma culpa daquele relacionamento ter acabado. Então, por conta disso, o guri se via realmente como um vilão. E por conta disso, todos os personagens que ele considerou aptos, pra representarem ele dentro da sua história, eram personagens que de certa forma, estavam errados, ou fizeram alguma coisa errada. Tem outras teorias que ficam muito em aberto, dentro de The Bind of Isaac Rebirth, muitas delas em relação a outros personagens, eu sei que por exemplo, pra mim, realmente a história acaba aí. O personagem do moleque morreu, depois de um tempo preso dentro da caixa, e é isso onde acaba a história. Tanto é que a gente tem até um personagem dentro do jogo, que é uma representação da caveira do guri, e pra mim, eu não preciso de mais nada. Existem pessoas que acham que por conta real, do nome do jogo, The Bind of Isaac Rebirth, ou Renascimento, a história do jogo possa tentar dar uma ideia ali, de que o guri tenha renascido. Uma das cutscenes do baú, justamente seria o guri achando alguma coisa que renasceu ele, ele começa a mudar de cabelo, e talvez ele tenha renascido. E é claro, dois dos personagens do game, que acabam não se encaixando, dentro da ideia de personagens da bíblia malignos, são Lázaro e Éden. Peguem por exemplo, o Lázaro, ele é um exemplo de um personagem bíblico, que não fez exatamente algo de errado, mas ele foi ressuscitado por Jesus, então muitas pessoas pegariam isso, como uma teoria de que depois do que aconteceu, o guri talvez tivesse sido ressuscitado. O que sinceramente, eu acho que seria uma espécie de final feliz pra essa história, mas, mano, isso aqui é uma história triste, não tem final feliz. O final aqui é sombrio das trevas mesmo, pra você chorar, tá ligado? Não é à toa que o poder do moleque, é literalmente, atirar com as lágrimas, nos inimigos. Tenso! Mas enfim, essa é a história de The Mind of Eyes aqui, isso aqui não pode nem ser considerado uma teoria, eu sei que muita gente já deve ter trazido conteúdo disso, muita gente, mas, né, mesmo muita gente tendo trazido, parece que vocês têm preguiça, né, de procurar, então eu trouxe também. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, e é claro, não esquece de dar uma chance lá pro jogo, eu já joguei o jogo em live, e achei o jogo realmente sensacional. Ele merece pelo menos uma chance, vai? É um jogo bem bacana, com uma história muito louca, e além de tudo isso que eu trouxe aqui, ele tem bastante secrets, então não esquece de dar uma passada lá no jogo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falou e até, até mais. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto